Olá meus amigos, um grande abraço, já estamos de volta trazendo novidade sobre o pagamento do Bolsa Família. É, começa dia 18 de maio, atenção você do final do NIS, do final número 1, dia 18 de maio vai começar o pagamento. Vou detalhar aqui os demais NIS, nesse vídeo que está apenas começando. E atenção hein, o presidente da Caixa Econômica Federal durante sua live vazou a informação que o pagamento vai começar já na próxima semana e não pode passar do dia 15 de maio. Por que isso? Então provavelmente deve pagar na sexta-feira dia 8 ou na segunda-feira, né? No início dessa semana ele falou que não pode passar do dia 15 porque vai evitar aglomeração. Ele não quer juntar dois pagamentos simultâneos, Bolsa Família que começa no dia 18 e o auxílio emergencial. Então ele tem que pagar isso antes do dia 15 de maio. Ele falou que está dependendo apenas a confirmação do ministro da Cidadania Único, Glorizone, e também do presidente da República. Eu vou detalhar essas informações a partir de agora para você que está ligado. Bom demais aí, bom demais. Gostei do áudio que ele vazou durante sua live. Vou falar para você nesse momento. Simbora! Olá, meus amigos, um grande abraço. Eu sou Alex Silva, comunicador, publicitário, pesquisador há mais de 20 anos, trazendo sempre a boa informação, deixando você à paz de tudo. Esse é um canal de serviço de utilidade pública 0800, serviço gratuito. Eu presto esse serviço para você de uma forma carinhosa, tá? Eu estou, como sempre, fazendo amigos, fãs, seguidores e vencedores, afinal você é um vencedor. Como sempre, no início do vídeo eu já peço para você dar aquele joinha maroto, né? Aquele joinha que você já sabe dar. Dá logo um joinha, tem aqui embaixo o like, dá um joinha. É muito importante você fazer isso nesse momento, tá? Já desse outro lado aqui, você vai ver o nome, inscrever-se em vermelho, está destacado. Eu peço para você clicar nele. Aí você pergunta, ô Alex, é para se inscrever? É para se inscrever sim. Clica nesse vídeo. Assim que você clicar nesse vídeo, o que é que vai acontecer? Você clicando nesse vídeo, você simplesmente vai receber todas as informações. Porque aí você clica em notificações e aí, toda vez que tiver vídeo novo, material novo, o próprio YouTube irá avisar a você de uma forma sensacional, de uma forma fantástica. É por isso que eu sempre digo isso a você, viu? É isso aí. Então, faça isso porque é muito, mas muito importante mesmo, tá certo? Pois é, agradecer o pessoal que está nos acompanhando. São brasileiros que estão em outros países, outros continentes. Pessoal que está aí na América Latina, nos Estados Unidos, na Ásia, na África, na Europa. Um beijo, um abraço forte para todos os brasileiros que estão nos acompanhando em outros países. Você está vendo aí, né? Esse é o sininho. Você clica nesse sininho para receber todas as notificações. Muita gente está fazendo isso e está dando certo, né? Está dando muito certo mesmo. Muito bem. Então, você que está aí, já sabe, compartilha também com os amigos, tá? Muita gente está entrando no nosso canal, está gostando das informações. E eu faço isso com todo carinho porque eu gosto de deixar as pessoas muito bem informadas. Quando tem vídeo novo, material novo, eu trago logo aqui para avisar você. Porque as informações a gente tem que compartilhar, tá? Muito bem, pessoal. Vamos às informações. Já quero mostrar para você nesse momento aí. Olha aí logo o calendário. Calendário do Bolsa Família. Atenção, hein? Calendário do Bolsa Família. Calendário do mês de maio. Você do mês de maio. Atenção, atenção. Você do mês de maio. Ó, você está vendo aí? Final do mês 1. Mês de maio. Vai começar quando? Dia 18. Você está vendo aí dia 18, né? Final do mês de maio. Portanto, já vai começar dia 18, uma segunda-feira. Ô, Alex, o meu final é o 2. E aí, Alex, como é que fica? Então, olha aí. O NIS 2. Portanto, será no dia 19 de maio. Final do NIS 3. Vai ser no dia 20 de maio. Final do NIS 4. Vai ser no dia 21 de maio. Final do NIS 5. Vai ser no dia 22 de maio. Pagamento. Você que tem o seu NIS final 6. Pagamento será no dia 25 de maio. Final do NIS 7. Pagamento será no dia 26 de maio. Final do NIS 8. Será no dia 20... 27 de maio. Agora, o final do NIS 9. Agora, o final do NIS 9. Pagamento será no dia 29 de maio. E o final do NIS 0. O pagamento será no dia 29 de maio. Só fazendo aqui. Só fazendo aqui. Repetindo essa informação. Olha, você que tem o final do NIS 8. Pagamento, portanto, será dia 28 de maio. O final do NIS 9. Vai ser no dia 28 de maio. Exatamente. Exatamente. Final do NIS 9. 28 de maio. E o final do NIS 0. Será no dia 29 de maio. Portanto, essa é a programação. Para você que está ligado aqui. É no canal Alex Silva Silva. Agora, o que houve com o vazamento de áudio? Olha, você sabe que estão entrando nessa onda de querer fazer live. E às vezes deixam o microfone ligado. E aí eles ficam comentando. E não é que eles... O presidente da Caixa conversando. Eu não lembro se foi com o superintendente. Se foi algum gerente da Caixa. Num estado desse aí. E ele comentando. A previsão de pagamento provavelmente já vai começar na segunda-feira. E aí, olhando na segunda-feira. Espera aí. Ele está falando no ar? Não. Ele estava conversando, comentando. Ele estava aguardando quem? A confirmação oficial do presidente da República. E com o ministro. Ele falava sempre no ministro. Então, creio eu que deve ser o ministro do Londres Clorizoni. Então, vamos para o calendário do mês de maio. O que foi que ele falou? Você está vendo aí. O calendário do mês de maio. Dia 18. Cai na segunda-feira. Vai começar o pagamento no Bolsa Família. Como eu falei agora. NIS 1. Estou balançando o mouse aqui. Na sua tela. Dia 18. Começa o final NIS 1. E aí, segue. Dia 19. NIS 2. NIS 3. Dia 20. NIS 4. Dia 21. NIS 5. 22. Aí, vem aqui. 25. 26. 27. 28. E 29. Portanto, serão duas semanas do pagamento. Do dia 18 ao dia 29. Essas duas semanas estão aí para o Bolsa Família. Então, o que foi que ele falou? Está esperando só o ministro e o presidente oficializar o pagamento. A previsão seria dia 8. Começar dia 8, sexta-feira. Só que está muito em cima. E ele disse, realmente a gente tem que se organizar para começar logo na segunda-feira. Então, provavelmente, pelo que ele falou, ele não quer ter choque de dois pagamentos, de duas folhas. Então, ele quer pagar do dia 11 ao dia 15. Entendeu? Dia 11 ao dia 15. Ele falou, olha, só falta o presidente e o ministro confirmar. Então, provavelmente, a gente aguarda essa semana, dia 11, 12, 13, 14 ou 15, no máximo 15, ele já quer liberar o pagamento para quem está aguardando o auxílio emergencial. Ele não quer misturar esse pagamento dessa semana do auxílio emergencial com o benefício do Bolsa Família. Por que isso? A preocupação, inclusive, do Ministério Público está aí exigindo de que a Caixa pague e procure organizar a folha de pagamento no sentido de diminuir as filas e evitar aglomerações. Então, pessoal, do dia 11 ao dia 15, como o próprio presidente falou, está esperando apenas a confirmação oficial por parte do ministro da cidadania, Onis Louisoni, e por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, estamos na expectativa que isso aconteça o mais rápido possível. Tá? Você gostou da informação? Se você gostou da informação, olha, já sabe, né? Compartilha com seus amigos, com seus parentes. Aí, através do seu grupo, que você participa pelo WhatsApp, tá certo? Quero avisar também que eu estou lá no Instagram, tá? No blog Alex Silva. Lá eu já deixei mais de 300 vídeos prontos, vídeos com 10 a 15 segundos. São perguntas que os amigos, os colaboradores fazem. E aí eu respondo e já deixo prontas as respostas em forma de vídeo de 10 a 15 segundos para todos também tirarem as suas dúvidas. Quer ser meu amigo lá no Instagram? Então vai lá, blog Alex Silva. Também estou lá no Facebook, com o grupo aberto a todos. O nome do grupo é É Benção Pra Você. Vou repetir, É Benção Pra Você lá no Facebook. Terei o maior prazer de ter você também como meu amigo lá no Facebook, tá bom? Grande abraço, pessoal. Obrigado pelo carinho. Um abraço sensacional. Que realmente essa informação seja oficializada e que finalmente esteja acontecendo o pagamento o mais rápido possível. Aguardamos que seja nessa sexta-feira, dia 8. Mas como esse áudio que eu ouvi justamente do presidente falando, do da Caixa, junto com alguém lá, um gerente, provavelmente. Então vamos torcer que realmente saia essa semana que está começando, tá? Abraço, pessoal. Obrigado pelo carinho. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.